E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. E antes de começar com as notícias efetivamente, só fazer um convite a vocês, tá? Para conferir aí o último episódio lá do podcast Cruzeirologia, em que eu participei. Foi uma resenha muito bacana lá, falando um pouco do Cruzeiro nesse início de Série B, também da perspectiva dos próximos jogos. O podcast está disponível aí nas principais plataformas de podcast, e para quem quiser conferir o link direto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado ao Iron e ao Kandian lá pelo convite, foi bacana demais mesmo. E aproveitem para ouvir não só esse último podcast que teve a minha participação, mas todos, porque os caras fazem um trampo muito legal lá, tá bom? Cruzeirologia, então, confere lá que ficou muito massa. Nesta manhã de quarta-feira, algumas faixas pedindo imparcialidade no tratamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ao Cruzeiro, foram afixadas próximas à sede do órgão federal, localizado ali na região centro-sul. Nenhum grupo ou torcida organizada assumiu a autoria do protesto até o momento, mas o órgão tem se notabilizado por julgar ações que envolvem o Cruzeiro com mão de ferro, enquanto passa a mão na cabeça de outros clubes. Lembremos que o Cruzeiro passou a ser alvo dessas execuções pela dívida que tem com a União desde que foi excluído do Profute, por não ter cumprido o refinanciamento no ano passado, durante a gestão do Wagner Pires. O Cruzeiro e a própria Procuradoria protagonizaram uma guerra de notas oficiais aí no final da última semana, mas se colocaram à disposição para negociar uma transação, que seria um refinanciamento que acabaria com essas execuções. Até o momento essa transação não caminhou, ou pelo menos não saiu nenhuma notícia a respeito disso, e eu acho que esse tipo de protesto é muito válido, tá? Mesmo que ele não vá mudar nada efetivamente na relação, pelo menos é uma forma do torcedor mostrar sua indignação. De fato, tá parecendo mesmo que tá rolando uma perseguição ao Cruzeiro, e aí a gente tem que entender um pequeno detalhe, né? Instituição não faz nada, tá? Foi o Cruzeiro que deu calódica e contraiu dívidas? Não. Foram pessoas que falaram em nome do Cruzeiro. Da mesma forma, a Procuradoria agora, ela não é um órgão. São pessoas que falam por ela, e muitas vezes pessoas de forma antiprofissional colocam seus interesses escusos acima das suas obrigações. Como as duas partes se colocaram aí à disposição para fazer a tal da transação, a nossa torcida é para que isso aconteça logo, para que se reúnam, cheguem a um acordo, que o Cruzeiro consiga cumprir também esse acordo, que é o mais importante, né? Porque não adianta você fazer um refinanciamento e depois não pagar por ele. Você tem que fazer alguma coisa que vai cumprir, que vai dar tudo certo, e a gente sair desse cenário de incerteza, né? Porque o clube tem várias dívidas, inclusive aquelas na FIFA. Se você junta o dinheiro para pagar uma dívida na FIFA, vem esses camaradas e bloqueia a grana. Aí fudeu, cara, entendeu? O Cruzeiro não pode correr esse risco, precisa acertar essa questão o quanto antes, até porque a gente tem uma dívida vencendo aí, que se a gente não pagar, a gente é rebaixado para a Série C, né? Então é uma situação que tem que ser tratada com todo o cuidado do mundo, e eu espero que o Cruzeiro e a Procuradoria, né? A união de forma geral, se acertem o mais rápido possível. O diretor de futebol, Ricardo Drubski, fez um pronunciamento no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, e falou principalmente sobre o tamanho do elenco e a redução natural que vai acontecer nas próximas semanas. Mesmo sem considerar aí o Daniel Guedes e o Ayrton, que estão chegando agora, o elenco do Cruzeiro já tinha mais de 40 jogadores, tá? Desses 40, mais de 20 tem passagem, inclusive, pela nossa categoria de base, e a grande maioria ainda tem idade para jogar no Sub-20. O Drubski explicou que esse inchaço no elenco foi uma forma do técnico Enderson Moreira conhecer melhor os garotos, até porque o nosso time Sub-20, até duas semanas atrás, eles não estavam treinando por causa da pandemia. Então eles tentaram puxar o máximo de jogadores que já identificavam ali um grande talento, né? Botar esses caras no elenco principal para que eles estivessem em ritmo de treino, de competição, e para que o Enderson conheça melhor eles, para quando precisar subir um jogador, já saber quem é que tem aquela característica desejada. O Drubski falou ainda da intenção de aproximar o Sub-20 e o profissional, tá? O nosso time júnior vai treinar mais vezes na Toca da Raposa 2 para que a comissão técnica do profissional possa observá-los. E nesse primeiro momento, três jogadores já foram confirmados de volta ao time do Rogério Micali, né? O Sub-20. O lateral direito Danilo, o volante Pedro Bicalho e o atacante Guilherme, o Gui Mendes. Acho muito provável que o zagueiro Paulo, os meias Alejandro e Riquelmo, e talvez até o Vinícius Popó, também façam esse processo de voltar para o Sub-20 em breve, porque no profissional, hoje, né, a tendência é que eles fiquem só treinando e jogador que só treina não evolui. Jogador precisa jogar. Só acho essencial que todos aí, os próprios atletas, seus empresários, familiares e tudo mais, todo mundo esteja muito bem orientado sobre o processo que o clube está fazendo, para que ninguém vai colocar a cara minhola na cabeça de jogador, ficar enchendo o saco dele. Por quê? É melhor você voltar para o Sub-20 e jogar e ter ritmo de competição do que ficar encostado no time profissional, sem visibilidade, inclusive, né? Então eu acho muito importante que o Cruzeiro consiga passar muito bem essa mensagem de forma clara, para que ninguém fique desmotivado e todos possam continuar evoluindo o seu jogo. Quem fez o caminho inverso foi o Matheus Pereira, tá? O lateral esquerdo de 19 anos foi promovido, começou a treinar com o profissional na última segunda-feira e agora já começa mais uma novela, que é referente à renovação de contrato dele. O Samuel Venâncio, que é setorista do Cruzeiro na Itatiaia, falou sobre isso, inclusive. O Matheus Pereira tem contrato com o nosso clube até junho do ano que vem e a partir de janeiro agora, né, de 2021, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube para sair de graça. E os empresários do Matheus querem se certificar de que ele vai ter chance no profissional do Cruzeiro antes de negociar uma renovação de contrato, tá? Eles não querem comprometer o futuro do atleta com o Cruzeiro por mais alguns anos sem ter essa certeza de que ele vai ter chance por aqui. Aí a gente tem que tentar entender os dois lados, né? O Matheus Pereira está no seu último ano de base, ano que vem ele já não pode jogar a copinha, por exemplo, porque vai ter estourado a idade e é um cara que tem mercado, né? Ele já teve proposta recente do futebol português, já teve também proposta do futebol japonês anteriormente, é um cara que outros clubes já observaram o talento dele, mas o Cruzeiro até agora não deu essa chance. Mas pensando pelo lado do Cruzeiro, a gente tem que conseguir essa renovação de contrato o mais rápido possível, porque se trata de um cara muito promissor, é um moleque muito bom de bola. E tem aquele detalhe, né? Como que você lança um jogador no profissional correndo o risco de perdê-lo de graça daqui a pouco? Acho que até pensando nisso, enquanto não renovar, o Cruzeiro não deve botar o Matheus para jogar. O que eu espero é que as partes se reúnam muito em breve, que o Cruzeiro ofereça um contrato legal para ele com um projeto de carreira mesmo, né? Que mostre para o Matheus o quê? Que ele vai ter oportunidade. Se ele vai jogar ou não, depende do quê que ele mostrar nos treinamentos. Porque você não pode também virar para um jogador para não perdê-lo, oferecer tudo, falar que ele vai ser titular. A coisa não pode funcionar dessa forma. Tem que ser correto com o atleta, ser muito profissional e pensar, antes de mais nada, no futuro do clube, né? E eu acho, assim, que pela forma como o Cruzeiro está jogando agora, em que o lateral esquerdo tem mais liberdade no apoio que o lateral direito, é um cenário perfeito para o Matheus jogar bem. Justamente porque a grande virtude dele é o apoio e os jogadores que atuaram até o momento ninguém convenceu, né? João Lucas não precisa falar nada, o Patrick Brey tem oscilado, fez alguns jogos legais, os últimos ele deu uma caída boa, o Giovani também até agora não mostrou nada de relevante e o Marcelo Hermes parece que não está nos planos do Cruzeiro. a ideia é negociá-lo o mais rápido possível, mas até agora não tem rolado muita especulação também. E tomara que essa renovação não vire novela, como teve aí recentemente a novela de Daniel Guedes, tá? Finalmente, né? Hoje tivemos o último capítulo aí do folhetim e finalmente o Daniel Guedes foi anunciado como o novo lateral direito do Cruzeiro. O jogador chega sem custos emprestado pelo Santos até o final de 2021. O Cruzeiro anunciou a contratação em um vídeo na linguagem de sinais, né? E a grande maioria não entendeu nada. E realmente era esse o intuito, né? Fazer com que o torcedor se coloque no lugar dos deficientes auditivos que normalmente não conseguem entender as mensagens quando elas não são adaptadas para eles. Eu achei uma grande sacada a divulgação aí da contratação do Daniel nessa linguagem de sinais justamente porque propõe uma reflexão para grande parte da torcida, né? E sobre o Daniel em si a gente já falou em outras oportunidades. É uma boa contratação, é um lateral de nível de Série A, um cara que já jogou pelo Santos, pelo Goiás e se fosse na primeira divisão já seria um bom nome para o Cruzeiro. Na Série B, então, é um cara que pode agregar muito. O Ayrton, né? Aquele meio atacante de lado que estava na Inter de Limeira é outro que deve ser oficializado nos próximos dias. Eu fiz um vídeo de olheiro sobre ele ontem, né? Cria do Palmeiras, tem 21 anos, muita velocidade e chega com o contrato até o fim de 2023. Ele já está em Belo Horizonte, né? Chegou ontem, vai fazer os exames médicos, se for aprovado, assina também o contrato. E acho sim que foi uma boa contratação, um negócio de oportunidade, né? É um jogador que fez bom o campeonato paulista, não chega como titular, chega como uma opção, mas é um cara muito promissor, que já tinha mostrado isso no Palmeiras. O próprio Elano, que era o treinador dele, né? Recomendou muito bem o atleta para o Cruzeiro em contato com o David e com o próprio Anderson. Então, acho que o Ayrton pode nos ajudar sim, que seja bem-vindo e consiga jogar muito com a camisa do Cruzeiro. Mas ainda não foi oficializado, tá? Mas deve ser essa semana ainda. Agora vamos fazer aí um giro de zagueiros, tá? O Kaká, que saiu no segundo tempo do jogo contra o Figueirense com Dores no quadril, não preocupa para o jogo de amanhã. Foi só uma pancada mesmo, coisa de jogo normal, né? Ele já está treinando com o grupo normalmente, deve ser o titular no jogo de amanhã Cruzeiro e Chapecoense. Inclusive, o pré-jogo desse confronto está no ar amanhã, tá? Amanhã, por volta do meio-dia, aí a gente bota o vídeo. O zagueiro Arthur testou positivo para o coronavírus, o jogador já estava isolado desde o teste positivo de antes do jogo contra o Figueirense e a infecção foi confirmada após a contraprova nessa terça-feira. O Arthur não está mostrando nenhum sintoma, está bem lá de saúde e fica aí nossa expectativa, então, para que ele se recupere logo, né? Para que passe logo esse coronga aí, que ele esteja de novo à disposição nos treinamentos. Quando a gente olha para o time em si, não tem grande impacto, né? Até porque o Arthur hoje é a quinta opção para a zaga, ele não vinha nem sendo relacionado aí nos últimos jogos. O zagueiro Manuel que está treinando na Toca da Raposa tem uma sondagem aí do futebol turco, mas o empresário dele não revelou qual o nome do clube. Manuel que esteve justamente lá no país, né? Emprestado recentemente ao Trabzon Sport. Em janeiro desse ano, quando o Manuel acertou o empréstimo para esse clube turco, ele renovou o contrato com o Cruzeiro por mais seis meses, tá? Eu realmente não sei se foi renovado com aquele mesmo salário absurdo de 500 mil reais ou se foi feito em outras bases. Hoje, existe uma possibilidade do Manuel continuar no Cruzeiro, mas a maior chance é realmente dele ir embora por causa desse salário muito alto e do grande número de zagueiros que a gente já tem no plantel, né? O Manuel não é um jogador necessário, digamos assim. Ele tem uma relação muito boa com o Cruzeiro, o clube deve uma grana boa para ele também e a maior tendência é realmente que ele seja negociado. Mas até agora, como não houve um acerto financeiro, o Manuel continua lá treinando com o Cruzeiro e está à disposição. Quem deixou o Cruzeiro foi o Jonathan Monteiro, tá? O zagueiro está com 20 anos no seu último ano de base e foi liberado para o Portimonense de Portugal. O Cruzeiro seguirá com 30% dos direitos econômicos do atleta. Eu não consigo aceitar muito bem esse tipo de negociação em que você tem um jogador, aí você dá o jogador para o outro time e fica com um pequeno percentual dele, né? Com menos de metade do passe, projetando que ele possa se valorizar por lá e futuramente te gerar alguma grana. Eu acho isso meio absurdo. Se o Jonathan tivesse em fim de contrato, tudo bem, mas não era o caso. Ele tinha vínculo com o Cruzeiro até o final de 2021 e acho que essa liberação provavelmente é porque o Cruzeiro chegou à conclusão que não ia aproveitá-lo, tá? Ou porque ele não tinha nível para jogar por aqui, ou porque a gente tem muito zagueiro, que também é um fato, né? No final das contas, o Jonathan foi embora, que seja muito feliz, que possa desenvolver seu jogo por lá. É um cara que sempre se dedicou muito ao Cruzeiro nas oportunidades que teve, então só posso desejar o melhor para ele mesmo que consiga jogar em bom nível aí, virar um grande jogador e se for vendido lá pelo Portimonense, ainda gera uma moedinha para o Cruzeiro aí no futuro. Uma notícia que é quase piada, né? É que a Justiça não encontrou dinheiro lá nas contas de Wagner Pires de Sá e Itair Machado. Isso porque a Justiça ordenou aquele bloqueio de quase 7 milhões de reais nas contas da duplinha dinâmica aí, mas demorou tanto até executar o negócio que quando chegou lá o Capilé já tinha sumido. Acho que isso já era esperado, né? A Justiça demorou tanto até finalmente gerar essa ordem de bloqueio que deu tempo mais do que suficiente para que eles botem esse dinheiro aí no nome de outras pessoas, de outras empresas, enfim, né? O processo que o Cruzeiro move contra eles continua, mas eu não encontrei nas reportagens o que acontece agora, tá? Se porventura a Justiça vai buscar essa grana na conta de parentes ou algo do tipo. Mas como eles não foram condenados, né? Era um bloqueio antecipado antes de julgar o mérito da ação, eu acho que não vai dar nada mesmo, vai só seguir a ação aí como deveria seguir e eles rindo da nossa cara como sempre. E pra fechar, o Cruzeiro iniciou ontem a campanha de lançamento do terceiro uniforme dessa temporada. Foi aberta uma pré-venda da camisa num espaço lá no site oficial pra quem tiver o interesse de conhecer e até mesmo comprar a camisa uma semana antes da abertura das vendas. Muito se especulou que o uniforme do Cruzeiro tenha um template parecido com essa preto e rosa da Juventus. Pelo que foi revelado, a camisa será em tons de azul escuro com uma alusão a fumaça que também será num azul mais claro. Particularmente, eu gosto de uniforme escuro, tô na expectativa pra saber como é que vai ser essa nova camisa, né? Até aqui a gente viu muito pouco, mas acho que vai ficar legal, tá? Me parece que fizeram um negócio aí de bom gosto, não ficou nada estranho como divulgaram umas imagens há uns meses atrás aí que parecia que a camisa tinha ficado na água sanitária, né? Vamos aguardar então, mas eu acho que camisa 3 tem que ser diferente mesmo, porque se for igual a primeira e a dois ninguém vai comprar, tem que ser um negócio diferentão mesmo. Eu gosto quando brincam um pouquinho com essas coisas assim, quando fazem referência à fumaça, por exemplo, que é uma coisa que apesar do pessoal ir contra, né? Sempre tem ali aqueles sinalizadores e tal. Enfim, vamos aguardar, mas eu acho que vem coisa boa por aí. O vídeo fica por aqui, se gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí pra opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!